Então, mas sabe o que é engraçado? Quando o Hélio assinou esse ano pra correr na Indy, eu de vira e mexe falo com o Gil de Ferran, né? A gente acabou ficando amigo, até por causa de Fórmula 1 se encontra, minha mulher é amiga da mulher dele, e eu lembro que eu falei, né? A gente tava se falando pro telefone, eu falei, porra, esse Hélio tem merda na cabeça, né, porra? Porra, não precisa parar, chega, estamos velhos já, porra, né? O Hélio e o Tônio até agora, né? E você irá, putz, é, putz, ele gosta muito ainda, não quer parar, mas realmente, né? Talvez já tava na época, assim, jogando conversa fora, né? E o cara vai lá e me ganha a corrida de Indianápolis. Aí não tive dúvida, liguei pro Gil, falei, Gil, a gente não entende, é porcaria nenhuma de corrida mesmo. O véio foi lá e matou todo mundo.